Leva ele no médico, mano. Vamos no hospital, cara. Leva no hospital, velho. Ah, doa isso, velho. Olha isso, velho. Tá doando muito, Thiago. Ó, o super eu treino aqui. Caralhinho, ó. Tá descendo sangue, viado. Pô, você tem que ir pro hospital. Salve, 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 Jiggy City na área! Mais um vídeo pra vocês, com presenças ilustres que a gente ama. Tá com a gente aqui nesse canal maravilhoso. Os moleques são zica. Olha a música da Champions. Tchau, tchau, tchau. E aí? É isso, velho. Toma, João. Tiaguinho! Ele viu, ele viu. F de bom! Vizobie! Rapaziada, chamamos você pra um desafio inovador jamais visto no YouTube. É sempre assim. E se quiser, me tomei. Tem o selinho do Giga. Ah não, gente. Copiei! Põe o selinho dos caras aí. Quem começou com esse negócio de... Ah não, gente. Faz com você, Felipinho. Começa não. A gente já for ressaltinho. Não for ver eles. Para, para! Foi o Vitor! Toda vez, por favor, galera, vocês vê alguém e fala... galera da comércio imitando a ftebol comenta comenta mesmo conecta os caras falou para com isso não cria o próprio bordão de vocês hoje é um artilheiro só que artilheira diferente é diferente mas qualquer só vale bom irmão não vai chegar na cara do toquinho todo bomba fechou de goleiro de street vamos meter aquele goleiro de salão aqui ó vai dar um cara dos caras bola para o desafio vira 3 acaba a 6 joga e aproveita e começa com a bola bola é nossa joga e pô ganhei ha 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 deixar os caras ganham alguma coisa pelo menos ele ganha todas as jujucas mano ele ganha todas as jujucas no joga e pôr ele ganha e aí a sua culpa é que eu só faço coisa de classe tia aqui um atenei aaaah joga joga ô tia com mano dá a jogar pros caras ó caralho tira mid aaa bola lá bola lá obrigado ô tia aqui mano ô Felipi se você corresse você podia dar dois toque mano é uma bola é assim ó é a primeira vez que tu tá aí dois toques bom 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 dois toques aaaaaaah você não consegue jogar uma bola mano hehehehe você quer dar um rodeiro bonzão ai ó aaaaaaah o que é com virada bunda . 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 3x2 3x2 Vocês empataram, verdade? 3x2 Vamos pro segundo tempo É difícil pegar em bica É muito ruim Você tem que pegar o pecado Só do gato Tirar do goleiro E a bicicleta do pecado Bomba, bomba Bomba, bomba Se chutou, tem que voltar Deu um moscado Deu um moscado Deu um moscado É a emoção do gol, cara Vamos incrementar aqui agora Gol Vem pra dança Pode parar Gol a dancinha Fechou? Vai, hein Boa, mulher Ai, porra Ah Ah não Ah não, gente Vai pro gol, Thiago Tu deu um toque Mas se não foi pancada, não Pô, peguei errado Mas foi forte Não É, foi Não, não foi forte, não Foi fraque? Foi, pegou rápido, venceu Esse nosso câmera, velho É um vargo Não, não foi forte É uma bombona Eu acho que tem que ser uma bombona Só isso Saquei só agora, velho Conseguiu A dança Cala a boca, não valeu Não valeu Perdeu um pouco Perdeu Eu fiquei se alinhando pro Lu Continua Não, eu não vi Se ferrou O Léo joga contra, velho Não, eu não sabia Joga contra O câmera tá com os caras Vai lá, vai lá Valeu Valeu Mas não é pra falar, viado Mas eu achei que era obrigatório dançar É Perda A bola fora ones Perdeu Perdeu Uma vez Perdeu Desconse de bola Aaaaaaaaaaaaahhh! Vamo de direit! Tô ouvi rápido! Tá parado! É que eu vou te tirar Tati! Aaaaaaaah! Vai que foi boa mamãe! Aaaaaah! Aaaaaah! Vai que é isso. Tirei se o mamãe! É ruim! É ruim! Caralho! É que você vira! É que você vira! Achá que eu! Ah! 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 Vai troca! Vamos lá! Ah! 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 Rebote Diego! Rebote! Rebote caralho! 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 Você vai matar o meu parceria de canal viado! Desculpa irmão! Ah não gente! Mano! Se liga! Se liga no bagulho! Caralho! Do que ele encheu na hora! Ah! Tem um Samu ai não! Ah não! Olha! Meu Deus! Caralho! gente! Parou! Parou! desculpa mano desculpa velho eu vou jogar mais não vai ficar mais não vai inventar sua bomba vocês são fodas eu tô rindo para não chorar caralho não tô rindo melhor leva ele leva ele leva ele rapaz se inscreve no canal e deixe seu like mano esse foi o artilheiro com o ftebol felizmente mano machucou depois a gente fala e conversa também não explica mano deixa deixa o like desculpa aí galera desculpa aí eu velho médio no médico mano tá doendo muito caralho tá descendo sangue você tem que hospital viado hospital cheguei vamos 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 não põe o carro pega ele não coloca Música Música